Para quem está a começar na área do marketing digital, este livro é essencial. Basicamente, ele está dividido em 5 grandes áreas. Primeiro, a área de estratégia, sites e learning pages, redes sociais, conteúdos e depois a área de anúncios. Mas é um livro que aborda as principais estratégias para a pessoa entender quais são os processos e quais são as ferramentas para poder aplicar isso no seu negócio. Eu tive a honra de fazer o Profácio, foi o meu primeiro, e eu recomendo vivamente para que as pessoas se sintam mais atualizadas. Eu li o livro todo, estamos a falar, são mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia a ler, você lê isso num instantinho. Mas é muito prático, é muito fácil, é muito sucinto. Porque tem áreas como as questões frequentes, tem um checklist como os links úteis, tem um quiz, é muito prático de ler, recomendo vivamente.